Leni Lacroix, central francês, vai assinar contrato pelo Benfica. O jovem de 19 anos já está em Portugal para formalizar a ligação ao Clube da Luz para as próximas 4 temporadas. O jogador chega do Metz, emblema francês pelo qual se estreou na primeira equipa na última temporada. Agora, o defesa rumo a terras lusas para dar um novo passo na carreira, ainda que vá começar a atuar pela equipa. O plano é que a médio prazo possa chegar à equipa principal no decorrer da presente temporada. Visto como uma aposta de futuro, a direção benfiquista decidiu desembolsar aproximadamente um milhão de euros para garantir o jovem central.